Consumir álcool é um hábito comum em diversas sociedades e culturas. Mas como se inicia o consumo de álcool? Em 2022, o CISA publicou uma pesquisa qualitativa realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria sobre o consumo de bebida alcoólica. A pesquisa foi realizada com maiores de 18 anos que residem em São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. Em geral, o primeiro contato dos participantes com o álcool se deu na adolescência, durante período escolar, ensino médio ou na faculdade, sem o conhecimento dos pais, mas na presença de algum maior de 18 anos que comprava a bebida. No início, a preferência é por bebidas alcoólicas com sabores, adocicadas ou misturadas com outros tipos de bebidas não alcoólicas, como refrigerante, energético ou suco de frutas. As reuniões de família, como as festas de final de ano, feriados e aniversários, também foram contextos para experimentar o álcool pela primeira vez. Parte dos participantes reconhece o consentimento ou até mesmo a influência de pais ou parentes, os quais, em alguns casos, até incentivavam o consumo. Em especial, a cerveja, mas a quem tenha experimentado outros tipos de bebida alcoólica, como destilados. De qualquer forma, para todos os perfis participantes, os estímulos principais para experimentarem bebida alcoólica pela primeira vez, são comuns entre os diferentes ambientes, situações e idades. Socializar, fazer parte de um grupo, buscar uma nova sensação física ou mental, ou mera curiosidade. Em relação ao consumo abusivo, alguns entrevistados relatam casos isolados, em que o primeiro contato com a bebida alcoólica, destilada ou vinho, gerou um comportamento indesejado, como um vexame, mal estar naquele momento, ou ainda ressaca no dia seguinte. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações de novos vídeos. E não esqueça de ativar as notificações. E não esqueça de ativar as notificações. Obrigado.